Shalom, graça e paz, eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Oração da madrugada milagre urgente. Deus vai falar com você nesta madrugada. Deus vai responder a sua oração nesta madrugada. Eu quero estar orando pela tua vida e você juntamente comigo vai receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus, ele tem paz. Deus, ele tem alegria. Deus, ele tem um novo para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra rema para a tua vida que se encontra em Gálatas capítulo de número 6 versículo de número 7 e 8 que diz Amém e Amém. A palavra do Senhor, ela está dizendo que o homem semeando em sua carne, ele vai receber aquilo que ele planta na sua carne. Se o homem planta pecado, ele vai colher pecado sobre a tua vida e o salário do pecado, ele é a morte. Se o homem planta coisas ruins aqui na terra, suas atitudes com as outras pessoas não é boa. Isso um dia você vai colher. Pela lei da semeadura que Deus colocou, você vai colher tudo que você plantar. Se você plantar da tua carne, você vai colher na sua carne. Se você plantar nas coisas de Deus, que são as coisas espirituais, você vai colher coisas espirituais. Coisas de Deus que são coisas eternas, não passageiras para a sua vida. Deus, ele tem o melhor para você aqui na terra. Basta você saber semear em sua vida. Nós erramos e às vezes nós somos errôneos e às vezes fazemos as coisas erradas, investimentos em lugares errados que desagradam a Deus. Mas, a partir de hoje, a sua atitude, a sua postura, tudo que você vai fazer, toda atitude que você vai tomar sobre a tua vida, vai ser no espiritual. Vai ser pensando se aquilo agrada ou desagrada a Deus. Vai ser honrando o nome do Senhor. E quando você tem uma mente pensando desse jeito, Deus, ele vai te honrar aqui na terra. Deus, ele vai estar do teu lado aqui na terra. Você vai conseguir chegar nos seus objetivos. Porque o Deus que nós servimos vai ser em tua vida. Semeie na sua vida espiritual. Não semeie na carne, que são coisas passageiras. Para as nossas vidas, não compensa investir na carne. Esta foi a palavra desta madrugada para a sua vida. Tome posse desta palavra em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva. Ative o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo. E deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo. Eu, juntamente com esta pessoa, Pai, entramos em tua santíssima presença nesta madrugada. Pai, que o Senhor vai passando, ó Deus, e dando sabedoria para esta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Ensina, ó Pai, viver aqui na terra. Ensina, ó Deus, para ela semear nas coisas eternas aqui nesta terra. Pai, que o Senhor vai passando sobre a casa, sobre a vida dela, trazendo paz, alegria e tirando toda a perturbação, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, passe sobre a vida desta pessoa que necessita de um milagre. Necessita, ó Deus, ó Deus, de uma cura. Esta pessoa que te clama nesta madrugada. Sai, doença, vai embora da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, sai, em nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, Deus de paz, Deus de alegria, passe sobre a família desta pessoa, passe sobre a casa desta pessoa. Vai tirando, ó Deus, toda a insônia, toda a perturbação, todo o mau pensamento da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, pai, neste momento, eu apresento, ó Deus, a todos os pedidos de oração feitos aqui nos comentários. Todo o nome apresentado aqui nos comentários. Pai, vai passando com o teu poder. Vai passando, ó Deus, sobre cada comentário, sobre o nome de cada vida. Pegando cada causa, ó Deus, em suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, pai, desate a vida desta pessoa. Tire, ó Pai, todo impedimento da vida desta pessoa. Tudo aquilo que tem assolado e atrapalhado a vida desta pessoa. Vai embora, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai passando, ó Deus, trazendo a tua paz. A tua alegria, ó Deus, que esta pessoa não sente há muito tempo. Esta pessoa, ó Pai, que vive triste, amargurada. Pai, em nome do Senhor Jesus, traga o renovo. Traga, ó Pai, a restauração sobre a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Receba o milagre de Deus em tua vida. Receba o manifesto de Deus em tua vida. Deus, Ele é eterno. Deus, Ele é poderoso. Semeie na vida espiritual e Deus vai estar sempre do teu lado. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Oração da madrugada, milagre urgente, Deus te abençoe.